Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para nós gravar mais uma receita. E hoje, como sempre, de costume, simples, fácil e também prática. Olha, é tão rápido, é tão rápido, que em 5 minutinhos no máximo, você conclui a sua receita. E não vai no liquidificador, não vai no forno, em nada. E é uma deliciosa sobremesa, como vocês viram aqui no título, a mansa sólida. Eu espero que vocês gostem. E também, se é a primeira vez que você está assistindo nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Já estamos chegando a quase 10 mil inscritos, hein? Muito obrigado a todos que estão inscritos e que estão participando aqui do nosso canal. Deus abençoe a cada um de vocês. E agora, bora lá para o modo de preparo? Pessoal, os nossos ingredientes serão duas caixas de creme de leite, 50 gramas de coco ralado, uma caixinha de leite condensado e um suquinho de qualquer marca, tá? Eu estou usando o Tang. Bom, agora vamos para o modo de preparo. Primeiro, o leite condensado. E o nosso suque que eu estou usando aqui de maracujá. Vamos mexer bem, pessoal. Para poder diluir bem e não ficar nenhuma bolinha, nenhuma pelotinha, tá bom? Mexam bem. Olha o pessoal, está no ponto agora. Não tem nenhum carocinho mais, estão vendo? Agora nós iremos acrescentar todos os demais ingredientes, que é o nosso creme de leite. E o nosso coco ralado. Vamos mexer bem para interagir bem todos os nossos ingredientes, ok? Bom, pessoal, está prontinho aqui o nosso sobremesa. Agora eu vou transferir para um refratário e vamos levar à geladeira no mínimo uma hora para poder dar mais consistência no nosso sobremesa, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa receita. Esse é o nosso sobe, é uma sobremesa excelente. Naqueles momentos que você recebe uma visita de última hora, você corre para fazer assim, preparar alguma colher após a refeição. É baratinho, fácil e não tem segredo nenhum. Está aqui o resultado. Agora nós vamos cortar para vocês verem. Pessoal, uma delícia. Vale muito a pena você fazer, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau